Infelizmente, nesta terça-feira, esta grande apresentadora da televisão acabou de falecer. Tem essas e outras informações que você confere agora nesse vídeo. Só que antes da gente continuarmos, olha só, algo muito importante que eu te peço e que não custa nada é apenas o seu like. Clique no gostei para ajudar o nosso canal e caso você seja novo aqui, se inscreve e ativa o sino das notificações. João Augusto Liberato, filho do apresentador Gugu Liberato, foi batizado no último domingo, dia 28, nos Estados Unidos. O rito foi conduzido pelo pastor Lécio Dornas, da primeira igreja batista brasileira de Orlando. Ele seguiu os passos da irmã Marina, de 20 anos, que faz parte da mesma instituição religiosa. A irmã gêmea de Sofia se batizou em março. Dornas divulgou em seu perfil do Instagram as imagens do batismo do jovem de 22 anos. Muita alegria em batizar o querido João Augusto Liberato. Uma bênção ver uma vida dedicando a sua juventude ao Senhor. Deus o abençoe, João Augusto. Escreveu ele na legenda. No vídeo, o herdeiro de Gugu é questionado se aceita Jesus em sua vida e responde afirmativamente antes de ser mergulhado em uma piscina. João Augusto mora desde criança nos Estados Unidos e se formou em administração de empresas na Hollins College. Ele nunca revelou qual carreira quer seguir, porém confessou seu desejo de manter vivo o legado do pai. Gugu Liberato deixou de herança ações em empresas, aplicações em bancos, sociedade em uma rede de postos de gasolina e também um complexo de estúdios de TV em São Paulo, em um terreno de 8.500 metros quadrados, estimados em 60 milhões. O filho de Gugu estudou ainda comunicação, atrelada aos princípios da administração. Ele aprendeu disciplinas que envolvem construção de relacionamentos, escuta, oratória e até liderança organizacional de marcas, desde recursos humanos até saúde. E aí galera, gostaram de ver o João Augusto Liberado sendo batizado nas águas? O que é que vocês acharam da atitude dele em querer seguir os caminhos do Senhor? Deixe aqui o seu comentário abaixo e vamos agora à próxima notícia. Repórter do Tá Na Hora do SBT, Márcia Fu foi hospitalizada às pressas na última segunda-feira, dia 29. A ex-jogadora de vôlei está internada após uma crise de hérnia de disco, que lhe causou fortes dores. Depois de o SBT noticiar no Tá Na Hora que ela teria sido encontrada desacordada em sua casa, seu assessor voltou atrás e afirmou que ela nunca desmaiou. Eu estava fazendo piada. A Márcia está bem, quero acalmar as pessoas. Hoje de manhã ela tinha um compromisso marcado e por conta desse compromisso eu tive que ir até a casa dela. Eu encontrei ela na cama já com muitas dores. Ela não estava desacordada, estava bem, estava fazendo piada, disse Max Rodrigues. Antes, no telejornal do SBT, a jornalista Márcia Dantas havia dito que a produção do programa teria sido informada pelo assessor que ele a teria encontrada caída em sua casa. Ela teve um problema de saúde e foi encontrada desacordada em casa, estamos entrando em contato com um empresário, com a família. Foi um assessor que a encontrou desacordada. Iniciou Márcia bastante surpresa com a situação. A nossa produção recebeu informação de que ela teria sido encontrada desacordada. Imediatamente ligamos para ele. O Max contou que ela passou muito mal após uma crise de hérnia de disco, explicou em seguida. Ela tem, para quem não sabe, um problema de coluna, sofre com dores intensas e desmaiou. Ela sofreu uma complicação por conta de três hérnias e foi encontrada no chão. Agora está hospitalizada, completou a jornalista. Então vamos desejar aqui, né, boas energias, que Deus possa curar a Márcia Fú, né, dessa hérnia de disco que só quem tem sabe o que é que passa, né, pessoal. Deixa aqui o comentário abaixo e vamos à próxima notícia. A ex-apresentadora de TV, Bessie Bear, infelizmente faleceu aos 46 anos de idade devido a um câncer abdominal incurável. Ela estava internada em um hospital na Inglaterra quando faleceu pacificamente. Na manhã desta terça-feira, a irmã da ex-jornalista afirmou que ela passou seus últimos dias no Santa Jones, que forneceu o cuidado mais digno e compassivo a ela e toda a sua família. Doações ao hospital podem ser feitas em memória a ela, finalizava o comunicado. A atriz começou a carreira no jornalismo impresso, mas logo se mudou para Londres para ser apresentadora e repórter na BBC. Em 2019, após 20 anos na carreira, ela largou o jornalismo para virar bombeira e se juntou ao serviço de incêndio e resgate de Lancashire. E que fica os nossos sinceros sentimentos aos familiares, amigos e fãs. Vamos agora à próxima notícia. A Angélica deu uma entrevista à revista Ela, divulgada recentemente. Por lá, a apresentadora de 50 anos falou sobre o seu casamento com o apresentador Luciano Huck e refletiu sobre traições e relacionamentos não monogâmicos. A Angélica revelou que ela e o marido já conversaram sobre a possibilidade de abrir o casamento. A gente fala sobre isso, temos amigos que são não monogâmicos. Disse ela que ainda contou que eles não cogitam a possibilidade de ter um casamento aberto. Porém, dois desses casais adeptos da não monogamia não deram certo e os exemplos ficaram esquisitos. A Angélica ainda revelou se perdoaria uma traição por parte de Luciano Huck. Ela então diz que perdoaria o conjugue dependendo do caso. Dependendo do que fosse, se ele falasse tem outra família há 20 anos. Isso seria bem difícil de perdoar. Se fosse, tive uma situação com outra pessoa. Pode ser que o perdoasse, mas nunca vivi uma situação assim. E aí galera, o que é que vocês acharam das declarações de Angélica sobre relacionamento e traição? Deixe aqui o seu comentário abaixo, é super bem-vindo. Sua participação é muito importante aqui em nosso canal. Em breve estaremos aqui novamente com novas notícias, novas atualizações. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Amém.